O Brincalhão. Distribuição Megafilms. Versão Brasileira. Herbert Richards. Não faça barulho, senhor. Tenho uma faca nas suas costas. Está cometendo engano, senhor. Eu não tenho dinheiro. Seu nome é Diego de la Vega? Sim. Então não há engano, senhor. Fique quieto. Conheço sua voz. Preparado para morrer? Espere um pouco, Diego. Sou eu, Ricardo Delamo. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Sou eu. Poderia soltar o meu braço. Devia ter quebrado sua cabeça. Ricardo Delamo, continua com as brincadeiras. Prepare-se para morrer. Reconheci sua voz. Assustei você, não foi? Claro, eu pensei que teria que matá-lo. O que está fazendo em Monterrey? Expulsaram você de São Francisco? Ah, meu amigo, essa é uma história longa e fascinante. Ora, suas histórias sempre são. São? Claro, você mente muito bem. Essa é uma das minhas melhores virtudes. Eu estou com meu primo na praia. Por que não vem comigo? Podemos conversar enquanto eu me arrumo. Tem um quarto na pousada. Pode usar. Bem, bem. Esqueci a faca. Nunca se sabe. Posso encontrar outro velho amigo. Essas suas brincadeiras ainda vão lhe meter numa confusão das boas. Diego, não podia estar mais errado. Saí de São Francisco. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Posso imaginar. Não, não pode imaginar. Como eu agradeço? Faça um gesto. Olha, eu vim pra cá de carruagem. Eu conheci uma senhorita. Eu posso dizer... A senhorita. Diego, que mulher maravilhosa. Pele da cor do leite. E como é linda. O cabelo é negro como a noite. E os olhos... Ah, os olhos. Eu espero que ela tenha dois. Isso é sério. Como o brilho do luar sobre a lagoa. Uma disposição linda. Como eu nunca vi igual. Você viu tudo isso numa mulher? Vê. E ela está aqui em Monterrey? Ela mora aqui. Ah, isso é muito estranho. Eu estou aqui há algum tempo e não passei por beleza tão fabulosa. Escute, você não estaria exagerando. Eu juro pelo meu avô. Mas você a conhecerá esta noite. Eu vou fazer uma serenata. Leve o meu violão. Não, o meu está no cavalo. Este é pra você. Pra mim? Você virá comigo. Por quê? Eu estou apaixonado. Ora, não precisa de mim. Acontece que ela tem um tio. Ah, você quer que eu faça uma serenata para o tio? Bom, ele provavelmente não vai estar lá. Mas se estiver, seja bem educado, gentil e cordial como ele. Está bem, está bem. Eu vou com você. Com uma condição. O que você quiser. Por favor, não diga a ninguém que me conhece. Por quê? É que as pessoas em Monterrey gostam de mim. Diego, o quarto dela é lá em cima. Lembre-se, se o tio não estiver em casa, é só dizer boa noite e ir embora. Está bem. Quando a estroling minstrels sing, They sing of the Gaviota, The snow-white gold that glides o'er the summer sea. And my own true love is like the Gaviota, Like a golden flight, she dances gracefully. Fly, Gaviota, fly, dance, senorita, dance, Gypsy spirits, both so wild and free. Yes, my own true love is like a Gaviota, Like a golden flight, she dances gracefully. Fly, Gaviota, fly, dance, senorita, dance, Ah, parece que você não causou uma boa impressão, não? Você nem me disse o nome dela e faria alguma diferença. Com licença, a senhorita Verdugo pede que entrem e esperem na sala. Bom, Dom Diego, foi um prazer. Nós podemos nos encontrar de novo outra hora. A senhorita disse os dois, não disse? Sim, senhor. Ah, ela quis ser educada. Lembre-se do tio. Ricardo, sua canção estava adorável, me deixou muito feliz. Você que me deixou feliz. Ana Maria, eu quero apresentar meu amigo, o senhor de la Vega, que não poderá ficar muito tempo. Diego, que surpresa agradável. Estou surpreso também, não sabia que tinha voltado. Eu cheguei esta manhã. Vocês já se conhecem? O que ouviu? Por que não escreveu? Não ouvi nada, eu escrevi. Você deve receber a carta amanhã. Papai está viajando para a Espanha, e eu decidi não ir com ele e voltar para casa. Acho que sim. Aqui não é sua casa. Não, eu dei aos criados alguns dias para limparem a casa. Estou com meu tio e minha prima Milana. Ah, uma jovem adorável, Diego. Vocês formarão um belo papo. Você a conhece? Não, mas sendo sua prima, deve ser linda, Ana Maria. Obrigada, Ricardo. Gostariam de sentar? Ele ficou dizendo o quanto me achava adorável. Acha que ele estava mentindo? Quero ver se sair bem dessa. Está bem, eu me rendo. Estou feliz em vê-la de volta a Monta-Rey. Mas sinto muito por ver que voltou sozinha. Bom, boa noite, Ricardo. Você tem uma longa cavalgada pela frente. Não, meu primo não mora longe daqui. Mas que pena, hein? Eu estive pensando, Diego. Sobre nós três passearmos amanhã, afinal você está em Monta-Rey a negócios, eu não gostaria de pensar que atrapalhei você. Ora, é muita consideração sua. Ora, o que é isso? Mas o que gostaria que eu dissesse a Ana Maria? Eu mesmo direi quando formos passear amanhã. Boa noite. Você nem imagina. Eu olhei para a varanda e lá estava ela. Eu já disse o quanto ela estava bonita. Encantadora também. Sim, acho que nossa estada em Monta-Rey vai ser muito agradável. Entre. Boa noite, Dom Diego. Oh, sargento, fico feliz em vê-lo. Eu sinto muito incomodar essa hora, Dom Diego. O senhor não me incomodou. Eu não conseguia dormir mesmo. Sente-se. Não, obrigado, mas não. Eu quero lhe contar uma surpresa maravilhosa que tive esta noite. Eu acho que vai ter outra surpresa, Dom Diego. É? Eu tenho notícias desagradáveis para o senhor. É? Sim. O senhor está preso. O que foi que disse? Eu sinto muito, Dom Diego, mas o senhor está preso. Pode vir comigo. Sim. Ora, eu sou um criminoso? Oh, não, Dom Diego. É claro que não. Sou ladrão de cavalo. Isso é muito engraçado, mas... Sabe que lá na fazenda de La Vega tem centenas de cavalos? O senhor é acusado de ter um extra aqui em Monta-Rey. Um malhado. É sério? Sim, Dom Diego. O senhor César. Senhor quem? Senhor César. E quem roubou o cavalo? Isto é, o homem que disse que o senhor roubou o cavalo. Ele está esperando no quartel. Bom, vamos lá. Eu quero ouvir esse senhor me chamar de ladrão na minha frente. Obrigado, Dom Diego. Eu acho que será melhor. Vamos. Lá vai ele. É aquele ali. Você acha que vamos precisar de mais ajuda? Podemos cuidar dele. Não faça nada suspeito até sairmos da cidade. Muito bem. Onde está o senhor César? Eu não vejo Dom Diego. Oh, Cabo Reis? Ah, sim, Sargento. Eu não vejo o senhor César. Ah, ele não está aqui. Por isso não pode vê-lo. Obrigado, Cabo. Não tem de que, Sargento. Boboca, espere. Onde ele está? Ah, ele teve que sair um instante e pediu para o senhor ficar esperando. Olha, isso é ridículo. Sabe onde me achar. Dom Diego, por favor, tem que se lembrar. Eu tenho ordens. O senhor ainda está preso. Ah, Bernardo. Ah, é claro, pequenino. Bom dia, Dom Diego. Dormiu bem? Se não vem aqui para me soltar, nem fale comigo. O pequenino, ele trouxe o seu café da manhã. Como a você. Obrigado. Não, eu não posso fazer isso. Dom Diego é seu. Eu não quero. E vai me soltar daqui ou não? O senhor é meu melhor amigo, Dom Diego. Eu sou um ladrão de cavalos. Como posso ser seu amigo? Por favor, eu sei que não é um ladrão de cavalos. E por que não me deixa sair? Tome o café da manhã. Vai se sentir melhor. Bem, se ele não quer comer, não vai comer. Vamos ver o que eu trouxe para ele. Uma linguiça. Nunca vi uma linguiça tão grande assim. Tem certeza que não quer, Dom Diego. Pode comer tudo. Seria uma pena jogar uma linguiça como esta fora. Que bom que alguma coisa o diverte. O pequenino pôs uma lima na linguiça. Pelo menos ele tentou me ajudar. Eu gostaria de ajudar o senhor, Dom Diego, mas eu não posso. O senhor entende, não é? Aqui, o senhor mesmo pode ver. Está assinado. Júlio César. Júlio César? Ricardo. Oh, não, Dom Diego. Júlio César. Essa na tua está bem legível. Ora, sargento, não vê que é uma brincadeira. Uma maldita brincadeira sem graça. Júlio César foi um general romano. E o que ele estava fazendo na Califórnia? Ainda mais sem uniforme. Ele não está aqui. Está morto. Ele parecia muito vivo, Dom Diego. Deve estar enganado. Sargento, o senhor está... Eu acho que deve ser aqui que ele mantém os criminosos. Aquele é o senhor César. Veja. Diego! Não, não chegue muito perto. Ele pode ser perigoso. Escuta aqui, Delamo. Vai me tirar daqui e começar a correr. O que aconteceu, Diego? Por favor, Dom Diego, não fique nervoso. Quem está nervoso? Eu só quero matá-lo com minhas mãos. Calmamente, é claro. Mas por que, Diego? Por que está aqui? Eu sou um ladrão de cavalos. Sr. César. César? Júlio César. Sargento, me diga, por que prendeu o meu velho amigo, Dom Diego? Ora, o senhor mesmo assinou a queixa, Sr. César. Nada disso. Desculpe, senhor, mas o senhor assinou. Ah, é, é. Assinei este documento. Mas o Diego de la Vega, que é ladrão de cavalos, é muito mais alto. Pelo menos 15 centímetros. É, sargento, acho que estou começando a entender. Ricardo, isso não teve graça. Ah, eu acho que foi muito divertido. Divertido? Deixa eu sair daqui. Eu sinto muito, Diego, mas você parece tão furioso. Está bem, está bem. Vocês venceram. Mas me tirem daqui, por favor. Soldado, abre a porta da cela. Não vai machucar o Sr. César, vai? Não, eu só... Só vou fazer um pequeno corte no pescoço dele. Use a minha faca, eu mereço. Guarde sua faca, idiota. Obrigado pela hospitalidade. Está à disposição, Dom Diego. Isto é, adeus, Dom Diego. Foi o que eu quis dizer. Sr. César, quanto ao senhor. Vai me dizer adeus também, sargento? Meus amigos me esperam. Bem, desta vez. Mas vou avisando. Na próxima, não use soldados do rei em suas brincadeiras. Eu prometo, sargento. Agora é pior. Eu gostaria de conversar com o senhor. Mas hoje é o dia em que entregam o pagamento aos portos do sul. Adeus, Sr. Itaberdugo, Dom Diego, Sr. César. Magento. Ainda temos tempo para passear. Enquanto ele vai trocar de roupa, Pegue o cavalo dele. Eu? Você ouviu, Beto. Show. Pelo que eu sei, eles devem receber quase 10 mil pesos. Tem certeza que podemos fazer isso? É fácil. Nunca mandam mais do que dois soldados. Só temos que esperar que eles se afastem de Monterrey. Sargento Cássia. Sr. César. Pare, cabo. Pare. Quem o senhor quer prender agora? Sargento Cássia, o senhor vai ser roubado. Roubado? É, eu ouvi dois homens conversando. Eles vão tentar roubar o seu pagamento. Que homens? Eu não sei, mas é melhor ficar atento. Eu ficarei, Sr. César. Não, não, não. Isso foi de brincadeira. O meu nome é Ricardo Delambo. Oh, obrigado pelo aviso, Dom Ricardo. De nada, é melhor tomar cuidado com tudo. Oh, com tudo. Sabeu-se obrigado de novo. De nada. Cabo! Aonde pensa que vai? Contar ao comandante sobre o assalto. Que assalto, cabo? Ele acabou de dizer, não disse? Dom Ricardo só pegou uma peça em nós. Uma peça? Claro, mas eu não pretendo cair em mais nenhuma de suas brincadeiras, idiotas. Ainda vai passear conosco, Ricardo? Ele está comportado. Aliás, está sendo um doce. É aí que ele é mais perigoso. É, parece que está tudo bem. Bom, eu não tive tempo. É, Diego. Mas o que está havendo? Podem ir na frente. Eu alcanço vocês depois. Está bem, não precisa se apressar. Qual é o problema? Sim, eu sei. O sargento Garcia vai buscar o pagamento. Não, ele não vai precisar do zoo. Vem, alguém, pegue os cavalos. Sargento? As costas são um alvo excelente. Sargento? Sim, cabo? Eu quero voltar para Los Angeles. O que aconteceu? Fomos assaltados, como o senhor disse, Dom Ricardo. Vocês estão bem? Sim, senhorita. Eles levaram o dinheiro? Todo o dinheiro. Mas e os outros soldados? Eu avisei, sargento. Por favor, Dom Ricardo. Faça sinal para eles devolverem o pagamento, sim? Afinal, do que o senhor está falando? Brincadeira, tenhora, senhor. Isso não foi uma brincadeira minha. Acredite, sargento. Vocês foram roubados. Nós fomos. Nós fomos. Lá vão eles, sargento. Espere aqui, Ana Maria. Olhe, senhorita. É um zumbi? É. Rápido, cabo. Pegue nossos cavalos. Eles fugiram. E como é que eu vou trazê-los de volta para cá? Vá atrás deles e traga-nos para cá, idiota. Senhorita, senhorita. Vá atrás deles. Vá atrás deles. Eu estou ótimo, Ana Maria. É bom vê-lo de novo, senhor Zorro. Fico feliz que lembre de mim. É, eu quero apresentar o senhor Delamo. É um amigo. Ricardo, esse é o Zorro. Também é um amigo. Queira me perdoar, senhorita, mas eu tenho que ir. O sargento Garcia logo chegará aqui e temos diferenças. Eu entendo. Mas parece que meu cavalo fugiu, senhor Zorro. Pode me levar de volta para a fazenda? Ana Maria, eu poderia levá-la para casa. Mas você deve tomar conta dos bandidos até o sargento Garcia chegar. Que importe? Eu estou pronto, senhorita. Até logo mais à noite. Adeus, senhor. Foi um prazer conhecê-lo. Vamos nos encontrar de novo, senhor. Adeus. 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 O que é isso?